Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Frenciele, eu falo aqui de Minas e hoje eu vim falar pra vocês, né, um pouquinho de um produtinho que o meu marido usou pra aumentar, né, o libido, ajuda, né, também no crescimento, como eu posso estar falando, né, assim, na vontade, ajuda em tudo sexualmente. Então, pessoal, ele não quis vir, né, porque ele tava com vergonha e aí eu vou falar um pouquinho pra vocês como, né, a gente conhecer esse produto, que é o Feno Power, o que aconteceu, se deu certo, se não deu, então fica até o final desse vídeo, pois eu sei que eu vou poder te ajudar. Então, pessoal, é, chegou um tempo que o meu marido não queria saber de fazer nada, ele pegava, assim, chegava em casa do trabalho, né, tomava banho, jantava, conversava um pouco e apagava. E, tipo assim, eu lutei meio estranho, né, porque ele não era de, assim, né, assim, é, a gente, é, tem que ter, né, o seu momento prazeroso, o seu momento sexual, o seu momento íntimo com o seu marido, mas onde os dois tem que estar, né, tem sintonia, tem que estar com vontade. E, assim, o meu marido não durava nem dois minutos, pra falar pra vocês a verdade. E aí, né, eu falei assim, tem algo estranho, porque ele não era assim. E aí a gente foi, né, num amigo, foi visitar, né, e aí a... uma amiga nossa foi, ó, e a gente tava conversando lá e tal, aí surgiu essa ação que a gente falou. E aí ele falou pra gente que aconteceu isso com ele também, que parece que não tinha vontade pra fazer nada. E aí ele, é, um dos amigos indicaram pra ele o Fenopower. Ele indicou pra gente, passou o link do produto, onde eu vou tá deixando aqui na descrição, que é o link, né, do site oficial do Fenopower, onde a gente comprou, chegou com 10 dias, mais ou menos. E o bom pessoal, que ele é totalmente, né, 100% natural, não possui efeito colateral, registrado na Anvisa, e também o site é totalmente seguro, tá? Chegou com 10 dias, eu acho. Aí meu marido, né, comprou, acho que foi o tratamento de 3 meses, mas assim, tá sendo uma beleza. Ele já voltou nas atividades, né, já tá bem animado, coisa que até antes, quando ele, né, a gente tinha relação, ele não tava, ficava tão animado. Hoje dura mais tempo, é, hoje você vê, né, que a vontade é outra, é, a duração é outra. Então, assim, o Fenopower ajudou ele totalmente na nossa relação sexual. Então, né, você que tá com um probleminha aí e queira, né, um produto pra tá ajudando, né, estimulando, o Fenopower ajudou meu marido e eu creio que vai ajudar você também. Então, se você gostou do meu vídeo, clica aí, curte, comenta, compartilha e até a próxima.